Oi gente, tudo bem? Mais uma semana e hoje eu venho trazer pra vocês um vídeo bastante pedido que eu nunca fiz que é sobre pele. E hoje eu trago um vídeo de pele pra noite, que é uma pele um pouquinho mais elaborada então a gente vai falar um pouquinho de contorno, a gente vai falar de várias coisas legais, várias dicas no meio então se você quer saber como é que eu fiz o contorno, como é que eu fiz essa pele e também tem vídeo dessa maquiagem, viu gente? Quem não viu ainda, eu vou deixar o link aqui, tá certo? Então vai lá ver. Bom, se você quer saber como é que eu fiz essa pele, vem comigo Pra começar, eu vou usar o meu primer da Smashbox, que tá quase acabando, mas que eu amo eu vou aplicar com os dedos mesmo, eu coloco um pouquinho assim na mão e aplico diretamente no rosto A função do primer é minimizar os poros, as linhas de expressão, fazer a maquiagem durar muito mais e muitas coisas Então é importante usar um bom primer Como base, eu escolhi a minha base da MAC, a Studio Fix Fluid A minha cor é a MC35, mas você pode usar a base que você tiver em casa, de alta cobertura porque é pra noite, então a gente precisa de uma pele bem cobertinha E eu vou usar esse pincel que eu amo de paixão, que é a réplica da Real Techniques Então eu vou colocar um pouquinho no dorso da mão e aí vou começar a aplicar Ele é um duo fiber Então ele, apesar da base ser pesada Ele vai dar um acabamento um pouco natural Eu começo aplicando do centro do rosto pra fora Eu aplico bem também na área dos olhos E aqui onde eu tô com essa cratera gigante de herpes no nariz Essa base é boa porque ela já vai dar uma cobertura muito legal no nariz E depois a gente cobre o que precisar com corretivo Não tem segredo É só aplicar a base com movimentos circulares Principalmente se você estiver usando o duo fiber Pra não ficar marcado É o meu pincel preferido de base Eu tenho amado esse pincel desesperadamente Gente, a gente tá ficando muito mexicana, né? Assim, dramática Pra continuar, eu vou pegar o meu corretivo HD da Milani Que é muito mais claro que a minha pele A cor dele é beige E eu vou colocar aqui no centro Fazendo um triângulo Aproveito também e coloco aqui um pouquinho no centro do nariz Um pouquinho na boca E no queixo Gente, eu não gosto desse pincel de base Eu acho que esse pincel de base só serve pra isso Que é pra aplicar, assim, o corretivo Porque, não sei, não gosto Eu gosto do duo fiber Então eu vou aqui aplicando Se você quiser também, ó Dedo, batidinhas Que também super funciona Pode ir trazendo até aqui em cima Queixo Lábio E nariz Eu não fiz aquele da testa, assim, muito Porque eu tenho muita linha de expressão, gente Tô ficando velha, então não dá Sabe, acumula muito na minha testa Mas pode fazer Se você não tiver linha de expressão, ok? Bom, eu comprei um corretivo muito escuro da MAC Então, eu vou usar ele pra contornar as partes mais escuras Eu começo aplicando ele Assim Aonde eu quero contornar Não tanto quanto eu fiz aqui, né? Tipo, um bolo de corretivo Mas tudo bem Eu vou pegar aqui com o pincel E vou desenhar a parte escura Que eu vou contornar Na linha do nariz Até a sobrancelha Aqui No cantinho da testa E aqui um pouquinho Esse pincel, gente É o pincel mara pra fazer isso Então Fica a dica também, ó Ele é perfeito Porque ele tem uma pontinha Vale lembrar Que esse tipo de contorno Não é válido Pra todo mundo, gente Todo mundo tem mania De ver esse tipo de contorno Na internet E fazer Eu vou fazer um vídeo Só sobre contorno Mas esse vídeo É sobre pele pra noite Então eu não vou me aprofundar muito Eu vou pegar O meu corretivo Da minha cor normal Esse aqui é o NC35 Da MAC O Pro Longwear Vou pôr um pouquinho aqui No meu dedo Ele sai uma quantidade Exorbitante de corretivo É impressionante E vou aplicar aqui Na área mais clara Dando batidinhas Eu vou corrigir Aquela tela do meu nariz Com o corretivo da cor certa É importante Quando você usar O corretivo mais claro Aqui Sempre usar o seu corretivo Por cima E esfumar bem Pra não ficar Com aquele aspecto De panda Né, gente Agora a gente vem E dá uma retocadinha Aqui Eu não coloquei Mais produto Vem com o meu pincel Que eu usei de base E vou dar uma esfumada Pra não ficar nada marcado Aproveito e já apago a boca O blush da MAC O Format Frost Dou uma sujadinha do pincel Muito de leve Porque ele é super pigmentado Tiro o excesso na tampinha E dou uma reforçada Aqui no contorno Fazendo isso Com o produto em creme O produto em pó em cima Você vai fazer a sua maquiagem Durar a noite inteira Vou pegar esse pincel aqui Que é chanfradinho Com pó translúcido Da Marcelo Beauty Vou tirar o excesso Muita gente acha Que esse pincel Só serve pra usar Com produtos em creme Mas não, viu, gente Ele é ótimo Para o produto em pó também E, ó Vou selar As partes claras O blush que eu vou usar É esse aqui Da NYX O Chaotic Que é um rosinha lindo Eu vou pegar Com um pincelzinho Assim de blush Vou dar um sorrisinho E vou aplicar Só nas maçãs O iluminador Que eu vou usar hoje É esse aqui O meu preferido De todos os iluminadores O Soft and Gentle Da MAC E eu gosto de usar Com um pincel assim Gordão De esfumar Aplico Fazendo um C Aqui, ó Gente Pode aproveitar Um pouquinho, ó Na boca Queixo Topo do nariz E Testa Pele que é pele Inclui sobrancelha Pelo menos na minha opinião Então eu vou mostrar rapidão Como é que eu faço A minha sobrancelha Eu uso uma sombra marrom Do quarteto da MAC Esse aqui Que não tem mais nome De tão velho que é E um pincelzinho assim De corte reto Que ele é do tamanho Da minha sobrancelha Praticamente Eu começo do meio Para o final Assim E daí eu vou trazendo O resto do pincel Aqui Para o centro Linha reta Linha reta E para terminar Eu uso o meu pó Skin Finish Da MAC Na cor Medium Plus Mas normalmente Eu faço isso Eu passo o pó Depois que eu termino A maquiagem Termino os olhos E a boca Enfim Tudo E só assim Aonde precisa Para dar aquela esfumada Básica Com blush Iluminador Enfim Tudo E eu uso Com o pincel Duo Fiber Assim Para ficar um acabamento Bem sutil Então o resultado final É esse Super fácil de fazer É só ter um pouquinho De cuidado Que dá tudo certo E a sua maquiagem Vai durar a noite inteira E você vai ficar Linda, maravilhosa Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esqueça De dar um joinha Para mim Tá bom? E se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Eu quero aproveitar E dizer que no vídeo De hoje Eu tenho muitos Muitos beijos De pessoas lindas Para mandar Começando pela Beatriz Linhares Alexandra Quellini Jéssica Souza Sirlene Amorim Sul Valença Verônica Poçan Daniele Orlando Gisele Brasil Tatiane Santos E a linda Da Adriana Galvão Beijo, Dri Tchau, gente Até a semana que vem Beijocas Beijocas